Será que a moda pode ser sustentável? Mas assim, a moda mesmo, assim, se eu usar um look que seja da estação, você comprar aquilo que tá nas vitrines, será que tem como fazer isso de forma sustentável? Eu vou dar um passo atrás, não sei se você chegou aqui agora, mas em 2019 eu transformei o meu armário num armário caos. Eu venho da indústria da moda, eu trabalhei 10 anos nessa indústria. Eu trabalhei como produtora de moda, eu trabalhei como assessora de imprensa, eu trabalhei na maior multinacional de moda do Brasil e trabalhei numa marca super querida de muitos fashionistas, que é a Farm, e graças ao Marcelo e a Cátia, os donos da Farm, esse copinho veio a existir. Essa história tá lá no meu livro, Homo Integrales, uma nova história possível pra humanidade. Mas lá em 2019, eu resolvi transformar o meu armário, que era um armário com muitas peças, num armário cápsula, num armário que tivesse mais alinhado com aquele momento da minha vida, eu enquanto ativista ambiental. De lá pra cá, esse armário cresceu de novo. Algumas coisas eu não usei nunca. Eu já vendi, já doei, já me desfiz. Outras entraram por necessidade ou por vontade mesmo, né? Afinal de contas, eu tenho vontade de usar algumas roupas. Hoje, a situação atual do meu armário é muitas peças com pequenos furinhos, e eu tô de boa com pequenos furinhos, mas muitas delas estão muito desgastadas ou já não refletem tanto esse momento da minha vida. A maternidade, por isso, é muito libertadora. Meu filho fez um ano agora, o Tito, e com ele eu ressignifiquei um monte de coisas. O meu corpo mudou, claro. Então, eu já tive que fazer uma transição na época da gravidez, né? Das roupas que eu conseguia usar dentro do meu armário. Como eu uso muito vestido, eu conseguia usar vestidos que eu já tinha, comprei algumas outras peças, usei muito, muito, muito as mesmas peças, como eu já faço sempre. Fiz até o desafio de ficar um look numa mesma semana, usando um look só, o desafio de um look por uma semana. Eu conto isso também nessa websérie Desafio do Armário Cápsula. Comecei a pensar muito sobre quem é essa mulher hoje. Quem é a Fernanda hoje, depois da maternidade, depois de escrever um livro que, assim, transformou muito a minha visão, quatro anos depois de ter montado esse armário cápsula, que, com algumas adições de algumas peças, foi um armário que se manteve ali, muitas peças que eu já tenho há 10, há 20 anos, estavam ali. E essa pergunta, dá pra ser sustentável trazendo algumas peças, gostando de moda? Tem ecoado muito na minha cabeça, porque a moda tem um lado muito legal, que é a sua expressão. A expressão da sua identidade, que não está ligada, inclusive está bem desligada, do estar na moda. Porque se eu expresso a minha identidade através do que está na moda, então a minha identidade é igual a sua, que é igual a da vitrine, que é igual a da outra pessoa que comprou a mesma peça que eu. Não é exatamente a nossa identidade, é mais um pertencimento a um grupo, é mais a gente usar para pertencer, ou para estar na moda, e para ser reconhecido por aquilo. Vi o movimento das blogueiras dar uma mudada nesses anos, ainda bem, mas ainda vejo um consumismo muito grande. E a pandemia, por um lado, fez muita gente repensar o consumo, mas por outro, fez as pessoas ficarem doidas para voltar a consumir logo, porque afinal de contas, quem sou eu se eu não consumo, não é mesmo? E essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça. Então eu estou com muita vontade de refazer o meu armário cápsula, tentando entender e trazer peças de marcas que eu gosto, e que para mim duram muito, eu vou mostrar depois uns exemplos, em algum momento que eu consegui, de peças que eu tenho há 20 anos, há 15 anos, que são peças que duram bastante, tem uma vida útil bem longa. Inclusive, nesse carnaval, eu fiz também um vídeo, vou deixar o link aqui, de um baile da Vogue que eu fui, e que a blusa que eu estou usando, uma blusa de paetê dourada, eu comprei quando eu fiz um mochilão para a Europa, numa feira de rua, custou 5 euros, e é uma blusa de borboleta de paetê. Eu tinha 23, 24 anos, eu estou com 40, então assim, já vai bastante tempo ali, e a blusa está perfeita. E eu usei ela nesse baile. Então, essa reflexão tem me vindo muito. Como a gente pode expressar a nossa identidade sem comprar só em brechó? E algumas respostas vieram. A gente tem o slow fashion, a gente tem o mandar fazer, a gente tem que comprar eventualmente uma peça assim, numa marca que a gente gosta, e que a gente compre, porque ela vai durar bastante. Mas fato é, eu estou prestes a refazer o meu armário, e aí não é refazer ele inteiro, claro, mas é adaptar para esse momento de vida que eu estou. Porque eu acho que a roupa que você usa tem que acompanhar esse momento. Eu estou com um bebê, de um ano, meu corpo mudou, eu tenho necessidade de mobilidade que eu não tinha antes, eu tive que usar durante um tempo só peças que eu pudesse amamentar, agora ele só mama de noite, mas durante o dia eu estava dando mamar o dia inteiro. Então eu tinha que ter peças que eu pudesse abrir a qualquer momento e fechar a qualquer momento para que ele pudesse mamar. Então a utilidade daquela peça principal era que ela pudesse ser funcional para o meu bebê. Então isso foi passando e agora eu estou num outro momento. E aí a reflexão que eu quero deixar para você, que está aí, né? Como que a gente pode fazer para não ser tão radical em relação a algumas coisas, que foi uma coisa que me caiu muito a ficha na maternidade, para que aquilo se sustente. Porque eu vi algumas pessoas ao longo desse período que eu fiz o meu armário cápsula fazerem armário cápsulas que não se sustentaram. Porque fizeram baseados numa tendência, porque fizeram baseados numa restrição muito grande de peças que não refletia a necessidade de uso daquelas pessoas, né? O meu armário mesmo foi mudando, eu fui colocando peças, eu fui ganhando, eu fui comprando. Com a maternidade, ele mudou muito. então está na hora de novo de eu enxugar. E por que que eu quero refazer, né? Por que eu quero fazer um cápsula de novo? Porque é muito libertador. Porque no cápsula você só tem exatamente aquilo que você vai usar muito, que reflete muito o que você é naquele momento, que é muito útil e você não perde tempo se arrumando. Tempo para uma mãe é a coisa mais preciosa. Se o tempo hoje já é a coisa mais preciosa para qualquer pessoa, para uma mãe é assim, você muda a sua rotina, você faz o que for para que você tenha mais tempo. Tempo para você e tempo para você ficar com a cria para conseguir aproveitar, desfrutar desse momento porque piscou, muda tudo. Então, eu queria que você comentasse aqui, se você quer acompanhar comigo o armário cápsula, o desafio. E se você quer fazer comigo e quais são as suas principais inquietações em relação à moda? Porque eu sinto que moda é um assunto que repercute muito toda vez que a gente posta no menos um lixo. Toda vez que a gente posta por aqui, eu venho desse mercado e eu estou afim de realmente fazer as pazes com essa Fernanda que sempre gostou de moda e de se vestir, mas atualizando ela para uma coerência com a forma como eu vejo o mundo hoje. E eu queria te convidar para fazer isso comigo. Bora? Escreve aqui, compartilha, dá um like e faz esse vídeo bombar para que a gente tenha mais reflexões sobre como a gente pode sim, representar a nossa identidade através do que a gente usa mais com consciência. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.